Existem algumas opções de negócios que é inevitável não gerar lucro e dão certo em qualquer cidade. Pois são comércios e serviços que todos precisam e utilizam no seu dia a dia. E mesmo que exista uma concorrência, você pode montar aí onde você mora sem medo, já que as pessoas gostam de ter opções dessas coisas. Seu dever como novo empreendedor aí na sua cidade é saber se diferenciar e aprender a oferecer boas experiências para os seus clientes. A esse vídeo de hoje, eu selecionei 8 ideias de pequenos negócios que dão certo em qualquer cidade. Ficou curioso ou curiosa para saber quais são? Então já deixe seu curtir aqui no vídeo, vem comigo e fique até o final para descobrir todas as ideias. Eu sou a Aline Araújo e você está no maior canal de ideias de negócios do Brasil. Loja de roupas. Assim como a alimentação, roupas é uma necessidade de todos. Vender roupas de marcas famosas, de pequenas confecções ou até mesmo com a sua própria marca é uma excelente forma de ganhar dinheiro em todas as cidades. O negócio aqui é definir o tipo de roupa que você quer vender, definir bem o seu público-alvo, procurar bons fornecedores ou fabricantes, investir na qualidade e divulgar bastante. Você tanto pode montar uma loja de roupa física aí na sua cidade como uma virtual. E lembrando que na internet você nem precisa ter seu próprio site. Dá para vender pelo Instagram, o Facebook ou na Enjuei. Lava rápido. O número de veículos só cresce em todos os lugares, por isso a demanda por serviços de limpeza também. Você tanto pode trabalhar sozinho atendendo a moradores de grandes condomínios, como pode montar um espaço para receber os veículos. É um negócio que pode começar bem pequeno e com organização ir crescendo aos poucos. É preciso ter os materiais básicos de trabalho, os produtos que serão utilizados para limpeza, atenção aos detalhes e praticidade. Bares, restaurantes e lanchonetes. Já pensou nisso? O setor de comida fora de casa só tem crescido. A população tem gastado cerca de 30% da sua renda com alimentação fora. E esse número já se torna animador para você montar um negócio desses aí na sua cidade. É preciso ter comida de qualidade, preço justo, investir na divulgação e estar onde as pessoas mais precisam. E o bacana é que você pode montar um negócio desses com a estrutura que mais tem a ver com o seu perfil e com a do público da sua região. Algumas opções são Abrir um espaço físico, como no caso de bares, restaurantes e pizzarias. Produzir os alimentos na sua própria casa e utilizar o serviço de delivery. Vender os alimentos na rua e trabalhar com o serviço de encomendas, seja para eventos ou não. Essa é uma opção que te permite começar bem pequeno e ainda assim ter boa possibilidade de faturamento. Loja de preço único Abrir uma loja de preço único é uma excelente opção para quem quer empreender em todas as cidades, seja ela grande ou pequena. Não só pelo preço dos produtos, como também pela quantidade de coisas que dá para comercializar, que atendem a necessidade de todas as pessoas. Você deve escolher os tipos de produtos que vai vender em um preço fixo, podendo ser desde R$ 1,99 até R$ 99, por exemplo. Esse é um negócio que vai exigir um esforço maior da sua parte, porque existem muitos fornecedores de produtos para uma loja de preço único, e você vai precisar usar um bom tempo para fazer uma bela de uma pesquisa. No entanto, além de preço, você também precisa se preocupar com a qualidade do que você vai vender. Mas é um negócio que vale muito a pena, porque as pessoas compram bastante nessas lojas e você vai ganhar em cima dessa quantidade de itens vendidos diariamente. Negócio de extensão de cílios. Pense em uma área da beleza que a procura está altíssima. Além da procura ser grande, a concorrência é muito baixa ainda. Inclusive, em algumas cidades mais do interior, ainda nem existem profissionais oferecendo esse serviço. Por isso, pode ser uma ótima oportunidade para investir atualmente, já que o custo inicial é baixo. Mas é necessário se qualificar primeiro na área através de bons cursos. A venda de comida por si só é um negócio que não para de dar lucro em todas as cidades, independente se é um momento de crise ou não. E adquirir uma máquina de assar frango pode ser uma aliada para quem deseja iniciar um pequeno negócio na cidade. Existem vários relatos de pessoas que começaram com esse tipo de máquina vendendo na porta de casa e foram crescendo com o passar do tempo. Eu já vi também donos de lanchonetes que colocaram a máquina no local para vender frango assado. Então, é um produto que vende muito. Com cerca de R$ 2.300, você já consegue comprar uma máquina giratória pequena para começar a assar e vender frangos aí na sua cidade. Monte uma pequena distribuidora de bebidas. O segmento de bebidas sempre foi muito lucrativo e é uma ótima opção de negócio para iniciar em todas as cidades. Inclusive, esse modelo de negócio está aparecendo em várias cidades do Brasil, porque é comum vender muito. Com 50 metros quadrados, você consegue colocar as prateleiras para expor as bebidas. Colocar um ou dois freezers e começar a trabalhar. O investimento fica a partir dos R$ 20 mil para uma distribuidora pequena. Você pode fornecer bebidas para eventos, churrascos, pequenos comércios regionais e trabalhar com o delivery também. Inclusive, a maioria das pessoas vem apostando nos drinks preparados na hora. Os famosos copão, já que a saída é maior ainda. Lojinha de doces e salgados. Sabe aquelas lojinhas de doces de quando a gente era criança, dos anos 90, adorava? Pois é. São essas mesmas que vendem doces de todos os tipos, salgadinhos e muitas outras guloseimas. Pois então, ela é uma ótima opção de pequeno negócio para abrir em todas as cidades. E o mais legal é que você pode começar montando essa lojinha na garagem da sua casa, caso não tenha capital para investir em um pequeno espaço agora. Para ganhar dinheiro com ela, basta comprar uma variedade de doces, como balas, pirulitos, chocolates, chicletes, salgadinhos e tudo mais que a criançada da sua cidade gosta. Vale a pena também apostar em doces caseiros, para você ter como uma opção a mais na sua lojinha. Deixe tudo bem exposto e coloque uma placa para chamar a atenção do pessoal. E aí, quais dessas oito opções você mais gostou e acredita que pode dar muito certo aí na sua cidade? Me conte aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e sucesso! E aí, se inscreva no canal!